Eu estou muito feliz de ter vindo de Niterói participar desse ato hoje, um ato em favor de todo trabalhador, toda trabalhadora e a importância de estar defendendo a democracia no Brasil, mas essa luta, esse legado do PT que transformou e segue transformando o Brasil Eu vim de Niterói e a gente viveu lá uma experiência muito interessante com a Universidade Federal Fluminense que foi a expansão do ensino superior e isso foi uma coisa muito importante para todo o país e isso é o que mais me motiva a estar aqui, a estar na luta, a perseverar, porque o PT é o partido que faz a diferença Música 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 Música